21 de julho de 2019 público, mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que eu conheci como o coração de Deus Pai, ele diz, crianças, por favor orem por todos aqueles que se opõem a este ministério, eles não falam por mim, eles falam contra mim, seu propósito não é proteger o público, mas proteger a si mesmos, sua autoridade, suas finanças por sua convicção de coração na verdade, é importante lembrar que Satanás vem revestido de bondade, ele, é claro, se opõe a todas as orações, especialmente durante esses momentos em que a oração é tão desesperadamente necessária, não se assuste com suas tânticas ou com quem ele usa como instrumentos para desencorajar a oração, esforço de oração a que mantenha seu foco na força deste esforço de oração, não fique confuso por causa de quem se opõe a ele, ore para que todo desânimo seja derrotado pela verdade, Leia Atos 5, 38 a 39, então, no presente caso eu digo a você, mantenha a distância destes homens e deixe-os em paz, pois se este plano ou este empreendimento é de homens, ele falhará, mas se for de Deus, você não será capaz de derruba, luz você pode até ser encontrado em oposição a Deus. Turções Locos Artes Incrase Clarinha 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 Amém.